Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Adoração. É neste programa que a gente tem a alegria de compartilhar um pouco da Palavra de Deus. E eu acredito que você está aí entusiasmado com o desejo de aprender mais a respeito desse livro sagrado que tem tantas informações que nos traz esperança para a salvação. E hoje nós teremos a alegria de falar um pouco a respeito da oração, o poder da mesma para trazer conforto, para trazer esperança e soluções também. Eu quero te convidar a continuar conosco porque está começando agora o programa Adoração. Que legal estarmos juntos para mais um programa Adoração. É muito bom estar em sua casa, não sei se você me conhece, possivelmente você já tenha me visto aqui na TV cantando. Eu faço parte do Arautos do Rei, cheguei recentemente, mas já tem sido uma alegria fazer parte dessa família, da Voz da Profecia, da Novo Tempo e também da sua família. E falando em família, uma coisa que eu sempre gostei muito em minha casa era de receber presentes. Não sei se você também gosta de receber presentes. E eu tenho em minhas mãos um presente muito especial. Eu quero mostrar aí para você que é um estudo bíblico com o tema Deus me ouve. Você já se perguntou se Deus te ouve? É muito interessante quando a gente conversa com algumas pessoas e questionam. Eu, pastor, eu clamo tantas vezes a Deus pedindo ajuda, pedindo por um milagre, por uma restauração, e Ele nunca me atende. E eu quero te convidar a, nesse momento, entrar em contato conosco através do WhatsApp 12 982 44 4449. Ou se você quiser pelo site, você pode entrar no link novotempo.com barra escola bíblica. Esse presente vai chegar em suas mãos de forma gratuita. Então, faça isso agora. Eu vou te dar até um tempinho para você entrar em contato. Ou pelo WhatsApp, vou repetir, 12 982 44 4449. Ou pelo site, novotempo.com barra escola bíblica. Eu tenho certeza que esse manual vai te ajudar para resolver qualquer tipo de problema. Deus nos deu essa ferramenta que foi a oração para nos conectarmos com o céu. E é muito bom quando nós temos a certeza e a confiança de que temos um Deus, que tudo pode, que nos ouve em todas as circunstâncias. E eu queria compartilhar com vocês, neste dia, uma mensagem que sempre me trouxe muita alegria. Uma história, talvez, a mais fascinante da Bíblia, que está lá no livro dos Crônicas. Segundo livro aos Crônicas, no capítulo 20. Eu quero te convidar, neste momento, a pegar a sua Bíblia. Talvez você tenha ela no seu smartphone, ou ela física mesmo. Eu quero te convidar a abrir comigo, no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20. Sua Bíblia já está aberta. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, onde estiver, para juntos nos conectarmos com Deus. Sempre quando nós estudamos a Palavra Sagrada, nós precisamos pedir a ajuda dEle para compreendê-la. Então, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te agradecemos pela alegria de estarmos em Tua presença. Eu tenho aqui muitos amigos que estão conectados, seja pela internet, seja pela TV, todas com o desejo de ouvir a Tua voz. A Tua Palavra já está aberta neste momento, e nós queremos te convidar para estar conosco, abrindo as nossas mentes para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Nos abençoe neste momento, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20. Antes de começarmos a leitura, eu quero te fazer uma pergunta. Você, em algum momento da sua vida, já teve medo? Ou você já teve alguma situação diante de ti, que aparentemente era impossível de se solucionar, de resolver? Será que em algum momento você já teve um problema que não tinha soluções? Eu tenho um personagem na Bíblia que passou por uma situação muito semelhante. O rei Josafá, que está descrito aqui no capítulo 20, já depois de algum tempo do seu reinado, ele tem um problema muito grave e ele tem medo. E eu quero te mostrar, em alguns versos, algo que acontece para o reinado de Judá, onde ele era rei. Se você observar comigo no capítulo 20, nos versos 1 e 2 diz assim, E aí, qual foi a reação de Josafá? Eu quero destacar alguns tópicos interessantes nessa mensagem. Como você viu, o panorama em que Josafá está passando é o de uma guerra. Três grandes grupos de nações diferentes se reuniram para guerrear contra o povo de Deus. E Josafá, ele tem medo. Mas, o interessante é que, diante dessa situação de medo, ele tem uma reação muito nobre, de muita sabedoria. Ele tem medo e ele se põe a buscar o Senhor. Ele se põe a buscar o Senhor e ele se apregou em jejum, não somente ele, mas com todo o reino de Judá. De onde veio tanta sabedoria de Josafá? Você já se perguntou, como é que ele teve essa atitude? Você, diante de um problema grandioso, aparentemente sem soluções, qual seria a sua reação? A primeira dele, ele tem medo. Isso é natural. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas, além de ter medo, ele primeiro busca a Deus. E, se você observar na narrativa bíblica, nos capítulos anteriores, falando um pouco das atitudes de Josafá, diante de adversidades e provações, algumas coisas são bem interessantes e eu destaco três delas. A primeira é com relação à sua força. No capítulo 17, de Segundo Crônicas, nós vemos, dos versos 3 a 9, que a sua força vinha do Senhor. No verso 3 e 4 diz que Josafá andou nos caminhos de Deus. Semelhante aos seus antepassados, ele buscou confiar em Deus. Ele buscou atitudes que todos os dias faziam com que ele andasse nos caminhos do Pai. Então, essa é a primeira atitude, fazendo com que ele buscasse ao Senhor diante do medo. A segunda, ele se comprometeu de coração a seguir os caminhos do Senhor. E isso você pode ver no verso 6. O seu coração estava comprometido à causa de Deus. Ele se comprometeu de corpo e alma por completo a fazer a vontade do Pai. E uma outra atitude nobre que ele também faz, e isso você vê no verso 5, é que ele tira todos os altares e postes pagãos que as pessoas estavam cultuando à sua volta. Então, ele tem três atitudes muito nobres relacionadas à sua comunhão com o Pai. E como resultado do zelo, no verso 5 diz que Deus confirma o seu reino em suas mãos. Uma outra coisa que a gente observa é que as suas bênçãos internacionais, elas apareceram por toda parte. Nos versos 10 e 11, a Bíblia mostra que todos os reinados em volta foram abençoados pelas atitudes de Josafá. E uma outra coisa, a sua expansão da sua força, do seu poder diante de todas as nações, estava cada vez maior. E isso você vê nos versos 12 a 19. Ele foi se fortificando, ganhando confiança de várias nações vizinhas, e tudo isso fez com que ele estivesse preparado. Nós percebemos, em cada um desses relatos do capítulo 17, de que a confiança de Josafá nunca esteve em suas mãos, mas sempre em Deus. Como nós vimos, ele andou nos caminhos do Senhor, ele se comprometeu de todo o coração a fazer a vontade de Deus, e tirou tudo aquilo que fosse de idolatria. Tudo aquilo que não fosse a vontade de Deus no centro da sua vontade, ele retirou. E, em consequência, nós vemos que Deus sempre esteve ao seu lado. Como é bom sabermos que Deus está sempre ao nosso lado, não é mesmo? Mas, para isso, nós precisamos ter atitudes firmes todos os dias. Este episódio que nós estamos lendo no capítulo 20, ele aconteceu anos depois, mas essa preparação já vinha anos antes. Só que, como nós vimos, diante dessa situação de desespero, e ele tem medo, ele reúne todo o povo e faz uma oração. Ele fala, pessoal, nós não conseguiremos vencer essa batalha sozinhos, nós precisamos de ajuda dos céus. E, quando nós vemos no verso 12, ele faz uma oração muito bonita nos versos anteriores, e se você puder, em algum momento, ler em sua casa, todo o capítulo é riquíssimo. Ele diz que o mal está vindo sobre ele, que eles não têm o que fazer, e eles clamam na sua angústia, porque eles sabem que Deus o ouvirá. E no verso 12 diz, 12 diz, Ó nosso Deus, não os julgarás? Pois em nós não há força. Em nós não há o que fazer. Existe uma grande multidão diante de nós. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Já teve algum momento que você não sabia o que fazer? O medo te dominou? Era justamente o que estava acontecendo aqui? Josafá fala, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Está vindo uma multidão vindo guerrear contra nós, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que bonito! Josafá, mesmo sendo um grande rei, poderoso e conhecido, ele simplesmente deposita a sua confiança em Deus. E isso mostra a grande humildade que ele tinha. A sua intimidade em entender quão pequeno e limitado era e quão grandioso era o seu Deus. Mas uma coisa interessante que eu percebi, estudando um pouco a respeito desse texto, quando eu leio esse episódio, eu imagino uma multidão gigantesca vindo diante do rei Josafá e o rei Josafá com um exército pequenininho, talvez três vezes, quatro vezes menor. Mas quando nós lemos o livro Profetas e Reis, na página 198, Ellen White, uma escritora adventista inspirada por Deus, ela descreve que durante anos, como nós vimos lá no capítulo 17, estiveram fortalecendo os seus exércitos e as suas cidades fortificadas. Ele estava bem preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo. Contudo, olha que bonito, nesta crise, não pôs a sua confiança no braço de carne. Não mediante disciplinados exércitos e cidades moradas, mas por uma viva fé no Deus de Israel. Ele acreditava que somente com Deus ele poderia alcançar a vitória. Olha que interessante. Você conhece alguém que imagina ser poderoso o suficiente, que não precisa da ajuda de Deus? Mesmo Josafá, como foi descrito aqui, tinha um exército gigantesco que poderia enfrentar qualquer inimigo, ele não confiou nas suas forças. Ele confiou no seu Deus, no Deus Todo-Poderoso que já tinha vencido inúmeras batalhas antes dele. No capítulo 19, no capítulo 17, nós vemos nos últimos versos, uma contagem de alguns dos seus exércitos sendo comandados por alguns grupos. E eu fiz uma contagem rápida e tinham mais de um milhão de soldados. Ele estava preparado, sim. Mas é muito nobre entender que ele não estava com medo, justamente, ele estava com medo por acreditar que as suas forças não seriam suficientes para vencer. E uma lição que a gente pode extrair é que não há problema em se ter medo diante do perigo. Errado é sucumbir ao medo. Às vezes, as pessoas, elas enfrentam muitos problemas em sua vida e ficam desesperadas, sem saber o que fazer. Nós precisamos entender que o medo faz parte da trajetória do ser humano aqui na Terra. Mas o que você vai fazer com esse medo? Nós temos o exemplo de um filho de Deus, que apresenta como reagir aos medos e desafios da vida, clamando ao Senhor, colocando os olhos naquele que pode todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu queria te fazer até um convite agora. Repita comigo. Eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu e você podemos vencer qualquer desafio e enfrentar qualquer medo, se nós estivermos com o nosso Deus à frente de todas as nossas batalhas. Nós podemos todas as coisas naquele que cuidou de Josafá naquele episódio e que também cuida dos nossos problemas também. Diante da iminente batalha contra tropas inimigas, o ato de fé do rei Josafá foi maior do que a multidão que estava vindo diante dele. E nós precisamos nos lembrar de algo. Josafá, ele compreendeu que tinha um problema em sua frente. E muitas vezes as pessoas não abrem os olhos para os problemas que estão diante de si. Primeira coisa que nós precisamos entender. Existe um problema à minha frente? Eu vivo num mundo cheio de pecado e de dores, de problemas e preocupações? Talvez hoje, na sua casa, essa multidão que está vindo sobre você, seja o seu casamento que está desmoronando. Talvez sejam os seus filhos que estão se afastando do Senhor. Talvez seja um problema de saúde, financeiro. Eu não sei. Mas eu e você podemos confiar no Deus que sempre cuidou dos detalhes. Do Deus que cuidou do povo de Israel lá no passado. Como é que nós podemos fazer isso? O que fazer diante de um medo ou de um problema? Oração. E eu quero me deter um pouco mais a respeito desta ferramenta que Deus nos presenteou e que tem tanto efeito, tanto poder. Jejum, quebrantamento, humilhação, dependência de Deus. Quando nós decidimos jejuar, nós falamos para Deus e para nós mesmos que quando nós decidimos jejuar, nós estamos dizendo eu quero me abster daquilo que é bom por aquilo que é ainda melhor. Eu quero me abster do alimento que sustenta o meu corpo para buscar o alimento que sustenta a minha alma. Quando eu e você decidimos jejuar e clamar por Deus, nós estamos dizendo que nós estamos com tanta pressa em buscar a Deus que buscar a Deus é mais urgente que alimentar o nosso próprio corpo. Quando eu e você decidimos jejuar, nós estamos dizendo eu tenho mais fome do Senhor do que do pão material. É necessário orar e jejuar. Se você observar em toda a trajetória do povo de Deus, grandes momentos, grandes milagres e grandes reavivamentos aconteceram depois de clamor, jejum, de consagração. Você tem um problema? A solução é oração, jejum, clamor pela presença de Deus todos os momentos e dessa forma a resposta vem. E muitas vezes nós clamamos a Deus em silêncio, talvez no nosso quarto, em um cantinho que a gente reserva para falarmos com Deus, mas em outros momentos há necessidade de clamarmos e juntarmos várias pessoas, vários amigos e familiares à igreja de Deus para clamarmos por ajuda, por misericórdia. E quando a gente observa no verso 13, é dito que todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças de colo, as suas mulheres e os seus filhos. Todos estavam reunidos. Todos estavam com o mesmo objetivo, clamar por ajuda dos céus. Infelizmente, amigos, o medo é normalmente um gatilho ou uma ponte para buscarmos a Deus. Infelizmente, nós buscamos mais a Deus quando nós temos um problema sem soluções, quando nós temos medo, do que quando tudo está bem. Mas graças à bondade e à misericórdia de Deus para conosco, Ele ainda assim nos ouve. E nós vemos que depois de muito jejum e muita oração e clamor de toda a congregação, no capítulo 20, no verso 15, nós vemos que Deus agora responde através do profeta, Já Asiel. E Ele diz assim, Que lindo! Já imaginaram ouvir isso do próprio Deus? Não tema, não te espantes, porque eu sou o seu Deus e eu te digo mais, essa batalha não é sua, mas é minha. Fique tranquilo, porque eu tenho experiência nisso e você não precisa temer. No verso 17, Ele ainda amplia falando, Olha que lindo! Ele primeiro diz, não se preocupe, em um outro momento Jesus fala, Não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim. Da mesma forma, Ele está falando, não tema, nem vos assuste, por causa dessa grande multidão. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Talvez você tenha algum problema aí que aparentemente não tem saída, mas Deus está falando para mim e para você, não tema e não te assuste, porque este Deus vai batalhar por você. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu tenho um problema e eu quero deixar nas suas mãos. Eu não sei se você já fez isso ou já viu alguém fazer. Eu estou com esse problema aqui e eu quero que o Senhor me ajude. Mas a gente fica com a mão fechada, a gente não quer entregar nas mãos de Deus. A gente fala assim, eu vou te dar, mas eu também vou ficar aqui. O Senhor vai fazer a sua parte, mas eu também, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver. O Senhor está falando, pare. Ele diz no verso 17, pare. E esteja em pé e apenas veja a salvação. Isso é muito lindo. Quando nós temos um problema, Deus está falando, não precisa temer porque eu estarei à frente dessa batalha. O segredo está na oração. Vocês perceberam que depois de jejum, oração, clamor, a resposta veio? Tem uma citação numa revista que diz assim, A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar qualquer coisa perfeitamente. Às vezes, nós deixamos de orar em certas circunstâncias, porque ao nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Hoje pela manhã, eu ouvi uma citação bonita que dizia assim, Nada é impossível até que alguém faça. Mas a pessoa que citou ainda ampliou esse pensamento dizendo, Nada é impossível até que Deus faça. Nada é impossível com Deus. E essa citação continua dizendo, Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos traz preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Vocês entendem a dimensão do poder que Deus nos dá através da oração? Você consegue compreender que não há nada que seja difícil, tão difícil assim que Deus não possa resolver? Você consegue perceber que não existe nenhuma preocupação ou ansiedade que fará com que Deus não te ajude e não solucione o seu problema? Nós temos aqui um episódio claro de um milagre. E eu quero, antes de concluir essa história do capítulo 20, contar uma breve historinha que eu li uma vez num livro falando a respeito do ministério de um missionário norte-americano. Ele tinha que fazer uma missão numa aldeia no interior do continente africano e ali ele precisava passar por uma aldeia que nessa trajetória ele passava por florestas, por lugares muito tenebrosos e ele tinha medo de passar por ali. Ainda mais pela repercussão que as pessoas diziam de quem passava por ali sofria talvez por assaltantes, por assassinos, existia de tudo de perigoso em volta daquela região. Mas ele precisava atravessar aquele local para chegar na aldeia onde ele iria proclamar a mensagem de Deus. E enquanto ele fazia aquela caminhada, o sol começou a se pôr e a preocupação veio. Ele teve medo. E como nós vimos, não há problema em ter medo. Isso é normal, isso é natural do ser humano. O problema é o que você vai fazer com o medo. E sabe o que ele fez? Ele fez um acampamento no meio da floresta, se deitou ali e começou a louvar. Com o pouco de energia que ele tinha depois de uma longa caminhada, ele louvava com muito entusiasmo e com muita alegria desse Deus que estava cuidando dele, que havia o levado até ali. Ele louvava a noite toda, até que chegou o momento de descansar. E ele dormiu. No meio daquele lugar onde várias pessoas eram assassinadas, eram roubadas, ele estava descansando. Porque ele acreditava que o Deus que o havia comandado, que havia o levado até ali, estava cuidando de tudo. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, ele acordou, nada havia acontecido, guardou as suas coisas e continuou a sua caminhada. Chegando na aldeia, ele pregou, feliz da vida, conseguiu alcançar muitas pessoas com a mensagem do Evangelho e foi embora. Só que, antes de ir embora, conversando com algumas pessoas daquela tribo, eles não acreditaram que esse pastor, esse missionário, havia dormido naquela região que era tão perigosa. Ele também não entendeu, mas ele louvou a Deus pelo milagre e pelo livramento. Chegando em sua casa, ele conversando com alguns dos amigos da sua igreja, ele descobriu, comentando sobre as experiências que ele havia vivido, ele disse que, naquela noite, ele estava passando por aquela região e Deus havia o protegido. E as coincidências começaram a se encaixar, as providências divinas. Disse que um rapaz estava saindo do mercado e sentiu que deveria orar por aquele missionário. E ele parou naquele momento e começou a orar, mas ele pensou, não vou fazer isso sozinho. Ele reuniu outros amigos, outras pessoas na igreja e todos começaram a orar por aquele missionário. E sabe a coincidência? 26 pessoas estavam orando por aquele missionário naquela noite. 26 pessoas estavam reclamando pela vida daquela pessoa. E lá na aldeia, as pessoas comentaram. Sabe por que o senhor não foi preso ou assassinado ou roubado? Porque os ladrões comentaram na cidade que você estava acompanhado de 26 pessoas que estavam te protegendo. A mesma quantidade de pessoas que estavam orando por ele, era a mesma quantidade de pessoas que estavam ali à sua volta, clamando por a sua alma. E sabe o que é nobre, amigos? Diante de qualquer problema, Deus manda anjos para nos proteger. Deus manda anjos para abrir as portas do céu para solucionar o seu problema e o meu problema. E a atitude desse povo aqui, diante de todos esses problemas da multidão que estava vindo até eles, eles louvaram. Eles louvaram muito. No verso 19, nós vemos que eles se levantaram e louvaram ao Senhor. Durante a luta, eles estavam louvando. Antes, depois, eles nem sabiam o resultado daquela batalha, mas eles já estavam louvando. E o mais bonito é que, quando eles começaram a ver a batalha acontecer, eles perceberam que todas as pessoas estavam se degladiando uns com os outros do próprio exército. No verso 24, diz que, quando eles olharam a multidão, estavam todos mortos, porque Deus já havia vencido aquela batalha por eles. Queridos, eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado na sua vida. Eu realmente não sei. E talvez você hoje tenha pensado que os seus problemas não têm soluções. Talvez seja um problema impossível para você. Mas nós temos uma opção de, semelhantes a Josafá, diante do medo e da preocupação, clamarmos a ele. Porque sempre quando nós nos reunimos em oração e jejum, as portas do céu se abrem para nos trazer soluções. Você tem medo hoje? Você tem um problema que aparentemente não tem resultado? Lembre-se que, diante de um problema, nós podemos clamar e orar. Porque há poder, sim, na oração. Louve sempre a Deus. Mesmo quando os problemas estiverem batendo a porta, louve a Deus. Faça semelhante a ele. Antes de o problema aparecer, antes da batalha surgir, ele primeiro andou nos caminhos do Senhor. Ele primeiro deixou que todos os seus problemas fossem enroeridos. Lembra dos altares que ele deixou para o lado? Lembra que ele buscava fazer a vontade de Deus, assim como os seus antepassados? Lembra que ele confiou nas mãos de Deus e falou, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu vou colocar os meus olhos simplesmente em Ti e esperar a solução? Faça o mesmo. Porque a batalha não é nossa, mas de Deus. E enquanto o seu problema não for resolvido, louve ao Senhor. Confie que Ele fará o melhor por você. Eu quero te convidar nesse momento colocar em prática aquilo que nós ouvimos e estudamos nessa manhã, nesse dia. Orar a Deus. Clamar para que os seus problemas sejam solucionados. Você pode puxar os seus olhos nesse momento? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, com falhos e pequenos somos. Com limitados nós somos, em muitas vezes não acreditarmos naquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Eu estou falando aqui com algumas pessoas que talvez tenham problemas no seu casamento, que aparentemente são irreparáveis, que aparentemente são impossíveis de se resolver, mas nós vimos aqui num relato bíblico, de que mesmo diante de uma batalha, de uma multidão vindo até nós, o Senhor pode sim resolver os nossos problemas. Por favor, Pai, solucione os problemas dos Teus filhos. Ajude-os a entender que há poder sim na oração, há poder sim no jejum, e que nós juntos possamos vencer as nossas batalhas para muito em breve louvar o Teu nome todos os dias, como essas pessoas também fizeram. Por favor, Pai, nos dê a certeza da salvação. É o que nós te pedimos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos amigos, e que este Deus que cuidou de Josafá possa cuidar de você também, hoje e sempre. Amém.